O Ralf vai saindo do meio campo aqui à direita no vídeo e chegando lá pra dentro da área. Juscelino até tentou. Parte feito pelo Júnior César. Pegou o rebate massivo. O juiz achou melhor marcar a falta. E não entendeu que o Corinthians poderia ter levado vantagem no lance. Partiu Roberto. Passou pela barreira. GOOOOOOOL Roberto Carlos. Do Corinthians. Pegou firme. Vai comemorar com a galera. Ela passou pela barreira. E falhou o goleiro Rogério. Ela fez uma curva. Já veio rasteira. Batendo no chão. Mas é pra pegar. A conclusão é que um grande goleiro como o Rogério. Pelo menos espalmaria. O campo tá molhado. A bola evidentemente também.